E aí galera, beleza? Aqui é o Patof, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, olha só que nós estamos na roletinha do mal, jovem! Sim, vamos apostar mais algumas moedinhas nesse modo de jogo muito divertido, tá? E é o seguinte, você quer brincar? Tem um link aí no topo da descrição, clica nele e coloca o cupom OPATIFE, tá? É a mesma coisa que você clicar aqui em Free Coins e colocar ali em cima, assim ó, OPATIFE, e aí você coloca Get Free Coins e aí você vai ganhar algumas moedinhas. O meu rank é especialista, então eu já ganho, vocês já vão ganhar 130 moedinhas, tá? Porque quanto mais gente me segue, mais rank eu ganho e mais moedinha eu dou pra vocês, pra quem entrar no CSGO Strong e colocar o meu código. O link tem no topo da descrição, como vocês podem ver, eu estou aí, eu perdi um pouquinho apostando, tá? Mas é pra testar um método recente aí, também resgatei ARM e tals, e é isso, né? Às vezes você perde, às vezes você ganha, e hoje eu vou ensinar o meu método de aposta pra vocês. Olha, o método de lucrar muito e rápido nesse jogo é muito simples, você tem que pegar o seu dinheirinho aí, tem tudo. Você dá, é, você, mano, manda 80% do seu dinheiro em uma cor e o resto ali 20% no verde e reza, malandro. Esse é o melhor jeito de você fazer muito dinheiro muito rápido, mas é muito arriscado. Então o pessoal desenvolveu uma continha muito tranquila de se fazer, e eu vou passar essa continha pra vocês. Não funciona 100%, obviamente que não, mas é a continha que eu tô usando e dá pra brincar bastante. Consiste no quê? Porque você vai apostar um valor, eu sempre aposto 200 no último que ganhou. Então o último que ganhou foi o vermelhinho, eu aposto 200 no vermelhinho. Aqui a cor tanto faz, foda-se, a cor vai de você, mas só a matemática do dinheiro que você vai fazer. E eu aposto 1 quarto desse valor, que é 50, no verdinho, porque aí eu quebro as possibilidades da roleta, eu tenho 51% de chance de ganhar, mais ou menos, né? Não é exatamente isso, mas enfim, vocês entenderam, eu tenho uma chance a mais de ganhar do que se eu tivesse apostado só no vermelhinho. Se você perder, se você ganhar, beleza, você repete a aposta. Agora se você perder, o que você faz? Você vai triplicar o valor da sua aposta na cor, ó, eu perdi. Então agora eu vou triplicar o valor da minha aposta. Nossa, que barulho desnecessário. Eu vou triplicar o valor da minha aposta, que foi 200, então vai pra 600, certo? No pretinho, porque foi a última cor que caiu. E vou apostar também um quartinho aí no aqui. Se eu ganhar, eu recupero o dinheiro que eu perdi e ainda saio com um lucro. Cada vez que você lucra, o seu lucro é de 150, 200 coins ali. Quanto mais você perde, mais você lucra, também mais você arrisca, tá? Ah, Patife, não aconteceu de Super D6, 7 vezes? Já aconteceu. E aí eu tomei um prejuizinho, mas aí logo depois eu consegui colocar, ganhar algumas na sorte. Ganhei um all-in e tal, então tem horas que você perde, tem horas que você ganha. A princípio, quando você aposta, você perde. A grande vantagem disso, ó, então beleza, recuperei, tá ligado? Então agora eu recuperei, ó, você pode ver que eu tô com mais dinheiro do que eu comecei. Agora eu volto a apostar um pouquinho de novo. Porque triplicar o valor, quanto mais você vai triplicando o valor, pior. Porque aí quer dizer que você vai perdendo mais dinheiro. E o pessoal normalmente faz o cálculo errado, que é dobrar o valor da aposta, né? Então tipo, o cara aposta 200, depois ele perdeu, ele aposta 400. E essa é a maneira errada, porque como a gente tenta quebrar as porcentagens da roletinha apostando no verdinho, a possibilidade fica aí muito, né? Assim, ó, assim. Então... E você acaba tendo prejuízo. Então você tem sempre que triplicar pra voltar a ganhar. Cada vez que eu ganho desse jeito... Ganhei mais uma. Beleza, então mantenho. Cada vez que eu ganho desse jeito, no pretinho, né? Ou na cor que eu apostei, eu ganho muito pouquinho, tá ligado? Vocês vão ver que, tipo assim, se eu ganhar 10 vezes aqui, eu vou sair daqui com 2 mil a mais. Então o tentado com 32 mil, você vai com 35 mil. Você tem que fazer as contas com base em quanto dinheiro você tem no total. Porque, por exemplo, como você vai sempre triplicando, você vai chegar muito rápido em valores muito altos, tá ligado? Então, por exemplo, se eu errar, apostando 250, se eu errar 1, 2, 3, 4, na quarta vez é quase um all-in. Porque eu aposto 16.200 e 4.050 no verde. É 20 mil, mano. E além do dinheiro que você já perdeu até ali. Tipo, agora eu perdi. Então beleza, já é hora da gente repensar a estratégia. Então muito cuidado com essa aposta, tá? Você tem que fazer um cálculo pra que você consiga jogar umas 7, você consiga triplicar o seu valor umas 7 vezes. E é isso que dificulta bastante. E aí que vem a emoção. A parte legal de jogar assim... Ai, eu postei errado. Aqui é 150, peraí. Não pode se desconcentrar. A parte legal de jogar assim é que... Você joga muitas vezes, tá ligado? Então você acaba não falindo muito rápido aqui no joguinho. Que é muito ruim. É uma sensação muito ruim perdendo isso aqui. É sério. Tomem cuidado. Não vizendo essa porra. E lembrando, se você vai depositar nisso aqui, deposite apenas skins... Ó, agora já começou a ficar complicado. Se ficar intercalando, eu sempre me ferro. Tem o pessoal que gosta de ir contra o número que caiu. Eu gosto de tentar acreditar na repeteca. Então agora eu vou triplicar. Se liga pra quanto já foi. Já foi pra 18 dólares aqui da porta. E aqui, 450. Agora, e a parada muito boa desse método também é que você tá sempre apostando no verde. Eu já ganhei duas vezes de cair aqui, ó. De apostar 4 dólares no verde e sair com 70 dólares. Isso acontece às vezes, mas é a mesma oportunidade de cair verde, né? Sempre. Que é uma merda. Se eu perder essa aqui, o coração já vai começar a palpitar mais forte. E eu acho que eu... Não, ganhei. Uh, ganhei e já zera a cor. Tô com mais dinheiro que eu comecei. Mas eu lucrei com essa, que eu apostei horrores. Eu lucrei só 350 moedas de... 350 moedinhas, né? Nessa rodada. Então... É assim, mano. Você vai farmando um pouquinho em gold de pouquinho em pouquinho. Tá ligado? É um método de jogar nesse bagulho. É um método que até dá. O que acontece de você perder 6, 7 vezes seguidas sim. Tá? Então muito cuidado. Uh, mas é o meu método de jogar. Bom, isso não é o meu método de jogar. Agora eu vou jogar aqui um pouquinho. E aí daqui... Vamos ver. Tem umas rodadinhas, eu volto aí e falo com vocês, mas... Agora começou a ficar tenso essa parada aqui. Porque eu já tô aí, já perdi duas seguidinhas. Duas... Três seguidinhas? É isso? Pra chegar aí, não. Perdi duas seguidas. Se eu perder a terceira seguida, amiga, aí já começa a ficar uma aposta. A gente vai ficar meio preocupado. Vou terceiro pra não perder. Chega nesse nível e já começa a ficar com um pouquinho de palpitação no coração, queridos. Ai, meu Deus. Deu ruim. Perdi mais uma. Calma. Calma, vamos respirar. Né? A próxima aposta tem que ser as... Eita! Eita! Pô, pra matemática bater, queridos. Ai. Ai, meu Deus. Ó, se perder essa, fodeu, malandro. Se perder essa, fodeu. Porque eu já fui... Eu já tinha sido High e eu já tinha sido Green ali. Não fui mais. Se perder essa, vai dar uma merda. Vai dar uma merda isso aí, rapaz. Tô nervoso. Uh, que alívio, mano. Cara, tá tremendo, viado. Mas tá muito bem. Tá muito bem, queridos. Agora o meu momento aposta, burra. Acabou de cair verde e eu sempre acredito que vai cair duas vezes verde. Eu sempre acredito. Então eu vou lá e meto quatro centinho aí no verdinho. E eu vou meter mais quatro centinho aqui no vermelho. Porque se der ruim, eu recupero, né? Então tá bom. É isso. Se der muito ruim, eu tomei no cu. Mas esse é o que eu chamo de momento. A porra, a bosta, burra. Porque nunca dá verdinho de novo. É muito pouca chance. Mas se der verdinho de novo, a gente vai ter um patife bem feliz. Mas a bosta voltou ao normal a partir de agora. Mais um momento de tensão, amigos. Chega ali na apostinha. Já dos mil e oitocentos eu fico em choque. Porque se eu perder a próxima é cinco mil e quatrocentos. Então eu já fico com medo. E também já é uma hora que se cair o verde vai fazer uma diferença absurda, jovens. É aquele momento que o coraçãozinho começa a bater mais forte, né, velho? Mas é, mas vamos ver. Deu muito pretinho e eu to apostando no preto. A probabilidade tá totalmente contra a minha pessoa dessa vez, mas deu... Pró! Pretinho, show! Bom, galera, então voltamos e estamos aqui no CS pra mostrar pra vocês o item que eu peguei. Do nada, assim, já cortou tudo da roleta. Lembrando, se você quer jogar na roletinha, como eu falei, você ganha crédito só clicando ali no link e colocando o meu código Opatife, tá? Mas o que eu vim aqui trazer pra vocês? A arma que eu peguei. Eu peguei essa faca aqui. Guthrie. Pô, Opatife, por que você pega essa faca aí? Essa faca, né, os caras que manjam, pô, essa faca vale mais, por que você pegou essa Guthrie, não sei o que? E a rubra? Por que eu peguei ela? Vamos equipar aqui, CT mais terrorista. E eu vou buscar uma partida aqui no... Buscar uma partida aqui, mata, mata. Tanto faz o mapa, foda-se, vambora. Por que eu peguei essa mapa, essa faca, meus queridos? Essa Guthrie aqui? Porque eu vou sortear ela pra vocês, tá? O processo... Bom, já tava no título, né? Você já devia saber disso. O processo é muito simples, querido. Vai ter aí... Então, primeiro vai ter o link do SESGO Strong. Entra lá, se inscreve e tal. Vai ser chuchuberiça, tá? Acho que vai ser bacana pra vocês. Mano, tem uma moedinha de graça. E como eu sempre... Eu acho que é bom eu recomendar. Não coloquem as skins que vocês usam. Não coloquem dinheiro. Mas tem aquela skinzinha parada. Você não tá usando. Aposta lá, foda-se. É divertido. E vai que você ganha. E vai, às vezes, dá até melhor nisso. Tem bastante relato de gente que tá se dando muito bem. Então, tenham consciência, tá bom? Mas é o seguinte. Eu vou sortear pra vocês. Depois que você for na descrição, clica em ver mais. Vai ter um link do Gleam.io, tá? E eu vou sortear essa faca. Beleza? Pra vocês. Aqui tá a faquinha. E vai ser a faca que eu tô... Olha ela que da hora. Ela tem uma teia de aranha, malandro. Agora que eu entendi. Olha que da hora a faquinha. Que eu vou estar sortilhando pra vocês. Lá vai ter no Gleam.io. É o seguinte. Tem várias maneiras de participar da promoção. Eu não sei quantas maneiras eu vou pra ainda. Mas quanto mais maneiras você clicar ali. Mais chances você tem de ganhar essa facosa aqui muito louca. Que foi usada... Ah, deu ruim. Que foi usada pelo Patif neste vídeo. Tá. Então vocês vão aí usar a faquinha que eu tô usando nesse vídeo aqui. Espero que vocês mitem mais com essa faquinha do que eu. Beleza, mano. Resumidamente, quando é assim, eu vou... Sei lá. Eu vou pedir pra vocês compartilharem alguma coisa. Serem inscritos no canal. É sempre umas coisinhas bem tranquilas de seguir assim. E eu só preciso fazer uma kill, né? Precisa fazer umas kill com a faquinha aqui. Show. Não deu. Ai, ai. Tem cara lá no fundo. Não, 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 não. Volta pra cá, volta pra cá, volta pra cá. Eu tô só na faquinha aqui porque é a faquinha que eu vou dar de presente pra vocês. Queridos, a meta aqui não é ganhar esse DM, né? Que eles chamam só Deathmatch. A meta aqui é conseguir distribuir aí a faquinha pra vocês. Eu espero de verdade que vocês curtam horrores. E eu vou curtir muito se eu pegar alguém aqui e pelo menos deixar um sangue. Eita porra. A faca já não é nova, né? Já vai ter sido usada aí pelo Patófeles. E sempre que você... Oh, oh. O cara me ignorou. Ah, mano. Ele conseguiu virar ainda. Sério? Eu pensei que ia conseguir sentar a facada nas costas dele. Tem cara aqui, ó. Tem cara aqui que eu vi no radar. Pera aí. Ah, sai daqui, mano. Ah, mano. Que cara chato, velho. Ninguém vem na faca contra mim. Ai, ai, ai. Ai, ai. Se eu pudesse matar esses caras na arma, na 12 eu teria matado já. Ah, ele se encontrou na volta, mano. Que cara chato, velho. Vai numa direção só, parceiro. Meu Deus. Ah, esse aqui já era. Ah, não. Ele vai me ouvir. Quem vai que ele vai virar atirando? Já, ó. Ah, porra. Filha da puta. Te bag em você, caralho. Primeira vítima da facosa aqui. Que eu vou sortear pra um inscrito. Ó, o resultado do sorteio vai ser no próximo vídeo que eu jogar a roletinha do CSGO Strong. Deve ser esse final de semana. Mas eu aviso no regulamento aí. Eu vou me dar um tempinho pra dar essa resposta. Mas levei outra ainda, no meio do tiro trocado ali. Ah, esse aí me levou. Não teve o que fazer, não. Essa faquinha aqui, acho que ela tá valendo uns 60, 70 dólares. Então. Ah, levei mais um, maluco. Só vamos, 81 pontos já, só na facosa. Mano, é uma faca bonita pra cacete. Vocês têm que concordar que é uma faca bonita pra cacete. E que você não vai ter trabalho nenhum pra concorrer a ela. Certo? E eu espero que vocês tenham gostado aí da ideia. E se vocês gostaram, se o resultado for bacana com o CSGO Strong e tal. Mano, talvez eu consiga trazer muito mais desse tipo de giveaway pra vocês, né. De sorteio. E eu espero trazer porque eu acho muito bacana. E tentem cumprir todos os passos lá. E é óbvio que eu sempre peço. Eu não vou pedir muita coisa. Eu não caguei. Mano, vocês vão mandar pra vários lugares e tal. Eu vou só dar bastante opções pra vocês poderem, realmente, terem mais tickets pra ter mais chances de ganhar. Certo? Mas a grande real é que, mano, eu vou pedir de coração pra que vocês compartilhem o vídeo. Mandem pra algum amigo. Indiquem o canal pra algum amigo. Porque se o resultado desse giveaway foi bom, eu faço mais. Mas é lógico também, se você não quiser fazer, só faz o que tá lá no site. E foda-se, tá ligado? A real é que eu queria presentear a vocês com isso aqui. Porque eu acho muito bacana o fato de quando eu trago uma roletinha maneirinha assim e tal. De boa. Vocês torcem por mim, tá ligado? Tipo, eu acho muito louco, mano. Vocês não tem muito por que torcer por mim. Então, a partir de agora, aí, quando for rolar, se eu começar a ganhar esses bagulhinhos aí, vocês vão ter mais motivos pra torcer. Ah, levei, trouxa. Esse aqui, ó, escondido atrás do... Ah, esse aí me acertou, malandro. Eu não vi que ele tinha acertado a minha primeira facada. Então, eu acho que isso aqui vai dar mais motivo pra vocês torcerem pra mim pra eu ganhar sempre nessas roletinhas. E eu sei que com a energia positiva de vocês, eu vou ganhar muito mais. Então, essa é... Cara chato, malandro. Não consigo... Tô estuprando muito pouco com a faquinha aqui. Ah, o cara teve tempo, sério. Eu sentei duas facadinhas básicas nele. Eu queria encaixar a sequencinha em um desses babacas. Ih, fudeu. Sabia que tinha fulgido. Ele deu um tiro, eu não morri. Tiro de AWP no pé. Eu tava só com um peido de vida, né? E o esqueminha da faca é... Opa! Olha aí. Tem um cara aqui, ó. Ele me viu e me ignorou. É assim que precisa ser. Ai, ai. Ah, o cara roubou minha kill, malandro. Ai, meu Deus. Ai, tem cara aqui, velho. Ai. Ah, não deu, mano. Que merda. Tem que fazer... Tem que fazer. Um, dois... É a melhor facada que tem. Um, dois... Com o botão direito. É esquerdo, esquerdo, direito. Tem um cara aqui que eu tô ligado. Oh, meu Deus. Eu tô tentando matar só com a faquinha porque... Eu vou aproveitar essa faquinha porque ela vai ser de um de vocês, entendeu? Então eu quero deixar vocês aí como. Ansiosos pela... Pela faquinha show. Caralho, preciso pegar os caras de costas, mano. Pegar de frente com o de faca contra arma não dá, não. A facosa é um negócio que você tem que puxar em determinadas situações, né, mano? Eles veem daquilo ali porque ele tava me vendo. Vou vir por aqui. Vem entrar a base CT de costas. Não, não tô encaixando, não tô associando ninguém. Daqui a pouco eu acho, queridos. Daqui a pouco eu acho. Não vou ir pensando que vocês vão se esconder, não, mano. Ó, com relação a prazo, eu não sei... Ai, fuck. Eu não sei muito bem como é que vai ser com relação a prazo. Então, eu vou pedir pra vocês... Só pra dar uma olhadinha lá no regulamento do concurso. Porque, obviamente, que você precisa ter uma conta na Steam pra eu te mandar essa faca, né? Eu não vou nem comentar isso. Porque é óbvio, né? Como é que eu vou te entregar a faca se você não tiver uma conta na Steam, amigo. Enfim. Acho que isso é um ponto... Por incrível que pareça, é um ponto legal de esclarecer. Porque vai que o cara não tenha a conta na Steam, né? Ela fala, pô, Patife, eu quero a faca. Sem conta na Steam não tem como. Eu acho que, se não me engano, pra receber você precisa ter o CS também. Tenho quase certeza disso. Então, eu recomendaria que você também tivesse o jogo. Eu acho... Eu não sei se eu posso te mandar aí. Tem presente de inventário sem o cara ter o jogo. Eu não sei, eu não sei. Não, acho que pode sim. Eu acho que pode. Não, acho que não é... Isso não é problema, não. Ou é? Não sei, mano. Eu não sei. Mas o ideal é que você tenha. Senão não faz nem sentido você participar de um concurso valendo uma faca. Se você não joga CS. Aí você deixa a chance pra outro amiguinho. Aí você manda o vídeo pra algum amiguinho que joga CS. É assim que a gente resolve as coisas na vida, né, gente? A gente manda pra amiguinho. Aí se o amiguinho ganhar, você fala, ó, como eu te indiquei, quero uma comissão. Paga meia faca. Tio justo, né? Oh, meu Deus. Para de tirar. Filha da puta, não deu. Nossa, tinha quatro caras ali, malandro. Vamos ver se pelo escuro eu consigo chegar ali. Tem cara aqui, ó. Beleza, passei. Fatiou. Sou o jackstipador nessa porra, malandro. Só que eu na faca, hein. Puta, mas sou um dos piores do time também. Morri demais. Ah, o cara tá de tecno. Vai tomar no cu, sério. Tecno no deathmatch é muito boçalzão. Depois o cara fala que eu sou boçal, parceiro. Oh, tomei. Vamos lá, faquinha. O legal da faquinha é que a gente anda rápido, né? O conflito tá sempre ao nosso lado aí. Tô desgastando a faquinha que eu vou dar pra vocês. Vou ficar gastando ela na parede. Eita. Ô, garoto. Te levei, hein, querido. É, tamo tentando. Mas não foi um bom dia pra se brincar de faca, não. O dia que eu joguei com a minha carambite lá, eu fiz... Oh, ah! Alguém matou ele antes. Sério? Porra, é mó difícil encaixar esse canto de faca no maluco. A hora que eu encaixo. Ah, de novo eu fiquei com assistência. Ai, meu Deus. Ah, tamo brincando, né? Tamo brincando com a faquinha que vai ser de alguém aí. Pô, essa faquinha é muito bonita, né, mano? Eu diria, pra algumas pessoas ela vai ser até mais bonita que minha própria carambite, véi. É muito da hora, mano. Toda a skinzona dela ali de teia de aranha tá cheirada. Vamos por fora aqui. Faltam um minuto e meio pra acabar. Obviamente que ganhar eu não vou. Ah, consegui encaixar aqui, ó. Oh, oh. Parece uma faca de pão, né, brother? Faca de carne, parece faca de carne isso aqui. Cortar uns bifes lá, fazer um churrasque, pá. Oh, meu Deus. Tem um cara aqui, ó. Nossa, tem um monte de cara aqui. Mano, que raiva, sério. Eu vou pegar uma alba. Nossa, esse... E esse Blind, show. Eu não sei como vocês do CS se chamam, mas eu na época que eu jogava de gear era... E esse ping, empatinho. Por que eu tô fazendo o meu ping, véi? Deixa eu ver o meu ping. Meu Deus! Ping 124. Por que será que eu tô com ping assim? Alguma putareira vivo, certeza, né? Hum, meu Deus do céu. Desculpa, gente. Deve estar atrapalhando os caras. Olha que merda. Eu não queria. Eu odeio jogar a cara com cara de ping alto. Vamos ver se eu consigo chegar nesse aí. Deu, ó. Só apontar um pouquinho, vai. Pelo menos pra entrar no rank, mano. Não fica muito feio, né? Ó, maluco. Não deu uma facada ali de nada? Porra! De graça, jovem. De graça. Vamos por aqui, ó. Tomar cuidado e tal. Se alguém aparecer... Esse aqui vai dar. Ai, desviou, mano. Sou vesgo até na faca, né, brother? Como pode? É que a faca tá cega. Mentira, não tá não. Tá boa a faca. Tá boa a faca. Vai ser de vocês. Participei do sorteio. O link tá aí embaixo da descrição. É só clicar no ver mais que você vai ver. Ah, meu Deus. Vamos ver só assim que vamos terminando. Lembrando que eu queria uma conta no CSGO Strong agora mesmo. E ganhei alguns clãs pra você brincar lá também. Eu espero vocês na próxima. Eu acho que esse final de semana já saiu o resultado. Qualquer coisa eu aviso nas redes sociais. Não vai demorar muito não. Prometo por vocês. Beleza, mano. Então é isso aí. Um beijinho na bundinha de vocês. Até a próxima. E valeu. E valeu.